Olá, eu sou o deputado Márcio Fernandes. Desde o meu primeiro ano como deputado estadual, que foi no ano de 2007, eu entendo a importância de termos políticas públicas voltadas para as mulheres. E por isso eu tenho feito uma atuação aqui desde 2007 em defesa das mulheres sul-matogrossenses. Eu tenho uma proximidade muito grande com a classe feminina, tenho aqui no gabinete várias assessoras, eu sou casado com uma mulher muito forte, que é a Flávia, tenho duas filhas, Manuela e Maitê, fui criado por uma mulher muito forte, que é minha mãe, a Regina, tenho três sobrinhas. Eu quero dizer nesse Dia das Mulheres, desejar um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres sul-matogrossenses e dizer que podem contar com o meu trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Um grande beijo a todas vocês! Legenda Adriana Zanotto